Confirmada infelizmente a morte da cantora sertaneja Marília Mendonça. Ela estava em um avião que caiu no município de Piedade Caratinga em Minas Gerais. A cantora tinha 26 anos e era natural de Cristianópolis, interior de Goiás. Era considerada um fenômeno do estilo sofrência. Marília tinha um filho de dois anos de idade. Com ela morreram dois assessores, piloto e cupiloto. Marília tinha 36 milhões de seguidores no Instagram e 22 milhões de inscritos no YouTube. Uma perda lamentável no cenário da música sertaneja. Lamenta-se profundamente a morte da jovem cantora sertaneja Marília Mendonça. Acompanhávamos sua carreira como todo brasileiro, porque a música sertaneja tem momentos de grandeza a partir de grandes intérpretes e compositores. Marília Mendonça se destacava no cenário por sua alegria e desenvoltura. Era uma cantora que não precisava de nenhum disfarce, natural, toda ela mesma. Triste perda para o cenário sertanejo musical brasileiro.